Meu nome é Rick Boos, e eu vim aqui para detonar um rock, o campeão intercontinental, Shisuke Nakamura! Nascido na histórica Kyoto, Japão, o rei do wrestling de força, o artista, o campeão intercontinental, Shisuke Nakamura! Grande entrada do Rick Boos, os dois estarão atuando juntos essa noite! E será uma briga de rua contra Hap Corbin e Matt Cardmore! Que dá, Kaká Verini? Tchau!